Boa tarde, pessoal. Essa daqui é uma dica pra vocês. Eu achei essa fonte turbo USB-C Power no AliExpress. Eu gostei bastante da qualidade da embalagem. Eu acredito que ela não é original, mas é uma qualidade premium. Achei realmente muito, muito boa a construção da caixa, da embalagem. Vou abrir aqui pra vocês, fazer o unboxing. Quem tiver interesse, eu vou deixar o linkzinho aí, tá? O link na bio ou na descrição. A caixinha. Aqui da Apple. Eu acredito que a original seja um plásticozinho transparente. Tem a logo aqui, 20 volts. Dentro da caixinha tem um manual, né? Tem mais nada aqui. Eu abri mesmo pra mostrar pra vocês. Eu acredito. Ela é bem pesada. Ela é bem pesadinha. Então, assim, a construção é muito premium dessa fonte. Pra gente que já trabalha com esses acessórios, sabe quando a construção é premium, quando é meia boca. Essa daqui é muito boa. Fica a dica pra vocês aí. E aí E aí E aí Obrigado.